Olha o Dugão, que isso cara, você tá coberto? Ele tá hoje, tá muito frio, sabe quantos graus? Quantos? Quatro Quatro? Ah, então ele merece, né? Aí ele tava lá embaixo, todo encolhido Eu falei, deixa ele subir e ficar no carpete, né? Aí ele ficou aqui no cantinho Falei, ah, vou pegar uma toalha véia E vamos cobrir ele, vamos ver como que ele fica Ah, é toalha, eu achava que era o... E ele não tá reclamando, então quer dizer que ele tá gostando Você tá dançando sozinho? Por que você está fugindo de mim? What are you doing? Olha para a câmera Aqui, ó, pra câmera Nossa, eu não sabia que tinha isso aqui Você meteu o chifre Meti o chifre Eu gravei, tipo, aquele clipezinho, sabe? Eu botei a camerazinha quadrada aqui Ficou certinho Por que que é isso? Foi feito pra eu gravar os meus vídeos Meu, galera, se liga nisso daqui, ó Acho que, tipo, vocês já devem ter visto o videozinho que eu fiz de introdução, né? Se liga o trampo que deu pra fazer Primeiro eu fiz um roteirão, né? Aqui, ó Aí depois pra editar, nossa, nem fala, nem fala Mas ficou da hora, né? O pessoal curtiu Aí, galera Acabei de chegar em casa Acho que o meu pai e minha mãe saíram Eles foram buscar uma pizzona, né? Hoje é sexta-feira E, tipo, eles não sabem que eu tô aqui em casa Então, tentar dar um sustinho, né? É Aí, galera, ela chegou Vou deitar aqui no chão Nossa, como você veio rápido Chegou a pizza Não, é que a gente ia dar uma volta de barco e daí Aí eu falei pra você que já ia pegar pizza Ó, nem pra pôr a mesa você pôs Comer, tchau Bom dia Eu sou da NASA Ai, caralho Ê, Edugão Vem aqui Tudo bem, meu amigo? Você tá com mais sono que eu, cara? É Hoje é sabadão aqui Nossa, mas lá fora tá um dia mó Dia lindo Acho que hoje o Álvaro e o Bruno vão colar aqui em casa Daí a gente vai fazer uma noite do hot dog Nossa, só pensa em comer, né? Mas agora eu tô botando aqui um vídeo, mano Olha Cento e trinta e um minutos Véi, tipo, um videozinho de seis minutos, ó Não sei por que demora tanto O dia é só botar e, tipo, já ir, tá ligado? Mas não vai Que merda Aí eu preciso arrumar meu quarto aqui Nossa, que tá uma bagunça Eu tô Tô um catarro aqui, véi É isso aí, vou arrumar o quarto aqui Já volto Tchau 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 Novinho em folha Aí galera, o pessoal chegou aqui Desceu lá embaixo, né? A gente tá comendo um hot dogão Eu já comi, né? Na verdade Quer falar oi? Não Tá bom Aí galera, você liga aqui E aí, beleza? Aí galera, você liga aqui, ó Purezinho É Aqui, pá, pá, pá Só assistinha É isso aí, você faz o lanchinho que você quiser Hot dogão É isso aí Ó quem tá aqui, ó Oi Fala oi pra câmera Oi Oi Coitado, o Doug tá aqui preso Senão ele fica soltando pelo Vou subir lá Bora subir lá 3 xixi Ai, quem é que ele chegou? Você assustou Calado Nossa, deu certo pra caralho, hein? E aí? Que coisa que sou? O que você tá fazendo aí, Victor? Eu vou jogar aí, pega Quer o gol? Aí, gente Quebrou Rachou a tela Quebrou, comprou outro Ei, cabrón Vamos rogar Você botou o usuário em um? Não, volta lá, volta Tá tranquilo Não, você é gangster, mano Ô, vocês tão brigando ou... Vai, vai, vai Ou tão acasalando Meu Deus, está tipo um frio implacável Falaram que essa daqui vai ser a noite mais fria do ano Tá... Nossa, acho que tá 5 graus aqui fora de noite Assim, cê é louco E não, você tá aqui fora jogando uma bolinha Eu tenho uma iluminadora Venha comigo Não, vai, sim Então A S tem que ficar na minha frente Não, não Bom, vamos para o escuro Nossa Eu tenho dois iluminadores É comida? Aê, galerinha do YouTube O pessoal aqui vai postar uma corridinha Um, dois, três e... Já Caralho, mano Ô, japonês Conta aqui pra câmera o que aconteceu Eu esmaguei a barata que tava aqui no chão Ah, não tem Aqui, ó O que aconteceu, Ferda? Eu fiz o meu tendão A barata morreu Aqui, ó Então quer dizer que vocês gostam de chocolate? Eu também Tá decepcionado, cara? Manda uma mensagem aí pra câmera Eu não sei o que falar, velho Aqui é o Jornal do Povo Mano O programa tá ao vivo, velho Conta pro Brasil Vai, vai em frente Calma aí, deixa eu te comento Não, não Bota encostado lá, velho Vai, 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 vai Ah, Vitor Ah, o cara vai tentar moda aí Mó camira Ó o vinho Nossa, tio Ó, o que tá acontecendo com vocês, mano Os caras tão Ó, tem gente aí dentro, velho Galera Mano Mano, vai cá, vai cá, vai cá Beleza Vai, vai Ah, o vinho Vai, vai, vai 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 Filho da mãe, mano Você escutou o barulhinho da câmera assim Ah, please Não Filho da mãe